Até que ele volte, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Amigos de Jesus Eu lhes ordeno que se amem uns aos outros como eu amo a vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. E vocês são os meus amigos se me obedecerem. João 15, 12 a 14 Quando as pessoas perguntaram a Charles Kingsley o segredo de sua vida bem-sucedida, ele respondia Eu tenho um amigo. Ele havia levado a sério a declaração de Jesus. Vocês são os meus amigos. Amigo de Jesus, não consigo pensar em nenhuma honra mais elevada ou privilégio maior. Quando o rapazinho escocês Robert Moffat saiu de casa, sua mãe o acompanhou por um pedaço do caminho. Então parou para despedir-se e acrescentou Robert, quero que você me prometa uma coisa. O que? Perguntou ele. Prometa-me uma coisa. Insistiu ela com ternura. A senhora precisa me dizer o que é antes de eu prometer. Robert, disse ela, é algo que você pode fazer facilmente. Prometa isso à sua mãe. Ele olhou o rosto dela e disse Está bem, mamãe. Farei qualquer coisa que a senhora quiser. Ela cruzou as mãos por trás da cabeça dele, trouxe o rosto do filho para perto do dela e disse Robert, você está saindo para um mundo mau. Comece cada dia com Deus. Termine cada dia com Deus. Ela o beijou. Aquele beijo tornou Jesus o amigo de Robert, Moffat. E com seu amigo sempre ao lado, Moffat se tornou o homem que conquistou a África para Cristo. Não foi a pregação de Moffat que mudou a África. Foi a sua vida. E a fonte do seu poder repousava na promessa que ele fizer a sua mãe de começar e terminar cada dia com Deus. O começo e o fim determinavam o que vinha no meio. Em resposta aos que alegam que Cristo não faz muita diferença na vida, a própria vida de uma pessoa que é verdadeiramente amiga de Cristo testifica. Ele faz toda a diferença no mundo. Assim, quando você for amigo de Jesus, ele mudará o mundo por seu intermédio. Que alegria ter passado esse momento com você. Temos um dia pela frente para sermos amigos de Jesus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. E compartilhe com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.